Ó, e quando toca esse solinho, o bundulho da la balanga Bah, 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 bah E essa que vai estourar, vai tocar mais queое d'artanga Então prepare esse corpinho, o meu comando eu quero ver Eita Quem fica mais tempo balançando, 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 balançando o balboleu E balançando, balançando, balançando o balboleu Balançando e balançando o balboleu E balançando, balançando, balançando o balboleu Deixa cair não, hein? Dez centavos de dificuldade, vai! Mais um pouquinho, mais um pouquinho! Aê! Bora, tem dois! Vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Respeita!